Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a portabilidade do banco original. Como fazer essa portabilidade para o banco original digital? Vale a pena fazer a transferência do meu banco tradicional para um banco digital? Ou um banco digital para outro banco digital? Como que funciona? E se eu quiser cancelar, como que funciona também? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, o banco original, como já fiz vários vídeos falando do banco original aqui no canal, foi talvez um dos primeiros vídeos que nós fizemos em 2016 do banco original, que foi o trampolim para o nosso canal nascer. E aí ele lançou agora para ganhar mais clientes e continuar na briga de ser um grande banco digital, já é um bom banco digital, na verdade. Ele tem umas funcionalidades maravilhosas pelo aplicativo, que vocês devem, quem me acompanha no vídeo, sabe que eu falo muito bem do banco original também. É um aplicativo que tem muitas funcionalidades e rápido. Isso é o mais importante de tudo, rápido e ágil. E além de ter essas maravilhas aí, que são os cartões invariantes. Internacional, Gold, Platinum e Black. Como que funciona a portabilidade para o banco original? Eu vou explicar para vocês aqui agora no canal. Então, antigamente os bancos não deixavam o cliente sair da sua agência, por vários motivos. O gerente tinha um carinho por você, ou você era um bom cliente financeiramente para o banco. Então, tirar você dessa agência, nem pensar. Então, agora na nova lei, você faz a portabilidade sem precisar falar com o gerente nenhum. São três passos fáceis e rápidos. Primeiro, digitar o nome da empresa que você trabalha. CNPJ da empresa onde você tem um salário. E o número do banco onde cai o seu pagamento. Apenas essas três funções, clique em confirmar, pronto. A portabilidade sendo aprovada, migra seu salário automaticamente para o banco original digital. Quando você clica no site do banco original, aparece para você, do lado esquerdo da tela, escrito Portabilidade Salário Novo. Que você clicando ali, você vai seguir o passo a passo. Você levando a portabilidade para o banco original, então, os cartões Gold e Platinum saem de graça, sem anuidade. 50% de desconto na anuidade do cartão Black e pacote de tarifas grátis. Quando o seu pagamento cair no banco original primeiro, então, os descontos de 50% nas taxas de cheque especial e do crédito pessoal também acontecem. Lembrando que os benefícios dessa portabilidade, com anuidade grátis dos cartões Gold e Platinum, 50% do Black, tarifas isentas, valem até julho de 2020. Tá certo? Então, é uma promoção, pode continuar lá na frente, tá? Eles colocaram a meta aí até dia 20 de julho de 2020, porém, pode se estender. Ninguém sabe se vai parar ou continuar, tá bom? Então, conforme eu falei no início do vídeo, nome da empresa onde você trabalha, o CNPJ da empresa e o banco da sua conta salário. Aí, você digita, avança, confirma, pronto. Aguarde aí até cinco dias úteis para ter a resposta que foi aprovada a portabilidade. Quando não é aprovada a portabilidade? Em que momento que não é aprovada? Quando você já adquiriu, naquele banco tradicional ou digital, um crédito pessoal com desconto em folha de pagamento, ou um benefício com um banco que era baseado ao seu salário que cair na conta. Então, nesses pontos, né, que eu acabei de falar, eles podem impedir você de fazer a portabilidade, tá? Mesmo que digital. E quando é aprovada a conta digital, a portabilidade para aquele banco, que no caso é o original, né? Então, vamos supor que você está lá com a conta salário do Banco Santander. Você vem aqui no site do Banco Original, pede, igual eu falei para vocês, nome da empresa, CNPJ, e o banco que você recebe Santander, joga para o Banco Original, em até cinco dias onde está aprovada a sua conta salário para o Banco Original, e o que acontece com a minha conta do Santander? Tem vários casos, tá? Então, eu vou falar alguns que podem acontecer. Não vai ter pessoas aqui no canal mandando mensagem, falando, ah, comigo foi assim, comigo foi assim, não é bem assim. Então, cada caso é um caso. Não se aprende apenas a um caso, tá bom? Então, por exemplo, a sua conta salário no Banco Santander é uma conta corrente. Então, é uma conta corrente, tem cheque especial, tem limites, e o seu salário cair na conta do Banco, tá certo? Quando você faz a portabilidade, apenas é uma passagem do Banco Santander para o Banco Original, para o salário cair aqui. O que acontece com a conta corrente que você tinha com o Original? Em muitos casos, ela continua ativa, porque é uma conta que você tem cheque especial, tem empréstimo, tem produtos com o Banco, porque eles não vão encerrar a conta, tá? É uma conta de movimento, tá? Então, nesse caso, você precisa ir até a agência do Santander, no caso, que nós estamos falando dele, e falar com o gerente que você quer transformar a conta em uma conta salário, ou numa conta essencial, que você não paga tarifa nenhuma. É a forma de você escapar do Banco Santander, ficar livre de anuidades e benefícios bons pelo Banco Original. No caso, é uma conta salário, né? Ela é uma conta salário já, não tem vínculo nenhum com você, você só recebeu o salário e pronto. Então, nesse caso, você não precisa fazer nada. Por quê? Porque o pagamento vai cair lá, vai em impo original e pronto. Porque conta salário, você não paga tarifa, tá certo? Mas, Leandro, eu tinha uma conta corrente, mas ela tinha também a conta salário. Aí você tem que descobrir onde que o seu pagamento cair, é na conta corrente ou na conta salário? Ou é essa a primeira opção que eu falei pra vocês, né? Se for uma conta corrente que o salário cai lá, então você precisa ir lá no banco pra depois encerrar essa conta, tá? E transformar ela em uma conta de salário ou uma conta essencial. Encerrar definitivo a conta no banco, você não pode, porque o banco, a sua empresa, não joga o salário direto para o original. E a sua empresa, no mínimo, tem um convênio com esse banco que nós estamos pagando, tá? Agora, se a sua empresa já tem vínculo com o banco original e o salário cai direto aqui, então você não precisa fazer mais nada, tá? Porque vai cair automático e vai ter os benefícios da conta salário isenta, tá? Lembrando que até julho de 2020. E aí, você pode ter os benefícios grátis do cartão Gold e Platinum, tá? O Gold e o Platinum ficam isentos. O cartão Black, você terá 50% de desconto na anuidade, tá? Agora, se você tiver aquele outra regra, se você participar da outra regra, que é ter 300 mil de investimento no banco original, o Black sai de graça, tá? Então, essa é a outra regra, ok? Lembro, vale a pena transformar pra conta do banco original? Não sei se você já conhece o banco, eu tenho ele desde o início, quando lançou aqui, aqui em São Paulo foi um estupim pra eles aqui, então, é um banco que tem conta corrente, ela tem aí débito automático, depósito, transferência, empréstimo, cartões de crédito, quatro variantes, portabilidade salária, programa de pontos, que é o cashback do original, que é muito bom no débito e no crédito, tem também investimentos variados, inclusive na Bolsa de Valores, né? Tem previdência, agendamento, seguros, gerenciador financeiro, tarifas, se caso você não faça essa movimentação da oportunidade, sai por R$ 9,90 a conta do banco original ilimitada, pra você usar à vontade, né? Então, é uma tarifa baixa, pra ter bons benefícios, pode se fazer saque nos caixas 24 horas, e também tem a parceria da bandeira Sirius e Banco 24 Horas, e Maestro Internacional. Então, é um cartão muito bom, o Internacional dele é isento, a conta é isenta, tá? É aquele cartãozinho verde que eu já mostrei no vídeo pra vocês, tem o Gold e o Plast da Mastercard, que são bons cartões, e o Black pra alta renda também, renda acima de R$ 15 mil, ganha o Black. Então, eu faria tranquilamente a oportunidade pro banco original, porque eu tenho eles desde o início, né? E gostam muito do aplicativo do banco original, e do site do banco original também, e a forma que eles nos tratam quando a gente precisa falar com eles lá, com o gerente, com o assistente, caso precise. Então, aqui em São Paulo tem a agência de elefísica, que a gente pode botar um cafezinho, conversar pra ter um papo com o gerente, né? E tem no Rio de Janeiro também, que eu sei que tem, e pode ser quem mora fora de outros estados, consiga bem fácil falar com eles pelo chat, ou por telefone também, ou por e-mail com o seu gerente, tá? A portabilidade, ela é gratuita, só vai funcionar da forma que eu falei pra vocês. Se vocês não tiverem nenhum impedimento com o banco tradicional que vocês têm, atual, ou melhor dizendo, só vai funcionar a portabilidade, caso vocês não tenham nenhum problema com o seu banco de origem, que é da onde que vai ser feita a portabilidade, tá? E aí, vindo pro banco original, você vai ter esses benefícios, como eu falei, não significa que você trazendo o salário do banco original, que vai ser aprovado de imediato tudo isso que eu falei, que você vai passar por uma análise de crédito. Se você não passar pela análise de crédito, não vai ter nada de benefício, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje, referente ao banco original Portabilidade Digital. Vamos para os abraços, então? Gente, hoje tem bastante abraço, vamos nos abraços, então, e dividir eles em dois, tá bom? Um abraço pra minha amiga Glazia Santos, um abraço, minha amiga Hélio Lopes, da Paraíba, um grande abraço pra você, meu irmão. Vando, de Uberlândia, Minas Gerais, um grande abraço, Vando. Jader, Bom Despacho, Minas Gerais, um grande abraço pra você também, Jader. Tatiane Freitas, minha amiga, um grande abraço pra você também. Marcelo Souza, São Gonçalo, do Rio de Janeiro, um grande abraço, meu amigo. Rafael Lopes, Águas Belas, em Pernambuco, um grande abraço pra você também. Os demais abraços no próximo vídeo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, e com Deus!